Já tá na área, tudo bem, Fábio? E aí, Mancha? Tudo legal? Tudo certo? Tudo beleza. Ó, sei que ainda é a primeira rodada, mas vamos aos fatos. Vitória do Figueira na estreia, derrota do Leão na estreia. Um jogou em casa, outro jogou fora, começamos com o Havaí. Olha, o Havaí tá deixando o torcedor muito preocupado com o que tá acontecendo no Havaí. E tem que ficar preocupado. Mancha, são sete jogos que o Havaí não vence uma partida. Sete jogos, tá chegando em maio e não tem praticamente uma equipe formada. E aí a gente não entende as entrevistas que são dadas. Vamos supor, justificaram o sexto lugar no estadual, a má campanha no estadual, porque a Série B era prioridade. A prioridade é subir, o próprio Betão falou na sexta-feira. E que prioridade é essa que o time vai lá e poupa os jogadores? Quem é o Havaí? Que elenco tem o Havaí pra tá poupando os jogadores? O Corinthians, por exemplo, jogou com o time titular ontem e no meio da semana vai jogar Libertadores. E tem um detalhe, esses jogadores descansaram dez dias. Tiveram dez dias pra se recuperar fisicamente e ontem o Claudinei justifica o seguinte, no sábado, ah, estamos poupando os jogadores e vamos reagir. Então situação muito preocupada, muito preocupante, tá na hora do Batistó dar um soco na mesa e tomar alguma atitude, porque fica esperando pela Copa do Brasil. E se der uma zebra? E se o Havaí não passar, como é que fica? Vai ter que recuperar em casa na Série B. Com relação ao Figueirense, Mancha, uma vitória difícil, o Figueirense não jogou bem. Pra mim, decepcionante foi a presença do público, apenas 3.131 torcedores. Eu esperava mais. Figueirense vinha aí de um título estadual, mas teve muitas dificuldades. Agora, essas dificuldades são normais. Primeiro que a semana festiva, né? O jogador, ele demora a entrar no ritmo de competição, depois de uma semana de homenagens, depois de uma semana de tirar aquela atenção da conquista do título. Mas Série B é isso. São jogos difíceis. Agora, uma vitória muito importante, porque você sai com 3 pontos, é mais fácil aí pra você ajustar a equipe, e o técnico Milton Cruz agora tem uma semana de preparação. Obrigado, Fábio.